Olá aspirante a desenvolvedor web, eu sou Gabriel Gadelli e te dou as boas vindas a mais um vídeo desta playlist dedicada a resolução comentada de atividades sobre HTML. Se você chegou aqui por acaso, sugiro que acompanhe esta playlist desde o início. O vídeo inicial está aqui no card. Aos que estão acompanhando esta playlist desde o início, vamos ao que interessa, partir o FreeCodeCamp. Chegamos pessoal ao passo atividade 15, neste passo atividade o FreeCodeCamp nos ensina que antes de adicionar um novo conteúdo, nós podemos usar um elemento ou tag chamada section para separar o conteúdo de fotos de gato do resto do conteúdo, ou seja, nós podemos utilizar esta tag section para separar conteúdos dentro do nosso site web ou da nossa página web. Portanto, ele pede aqui na atividade que nós peguemos todos os elementos atualmente localizados no elemento main e anheios em um elemento section. Eu tenho vários alunos que tem dúvidas a respeito desse elemento section e me perguntam, Gabriel, qual a diferença do main para o section? quais são as semelhanças? Neste ponto eu já nem lembro mais para que serve o main. Então vamos relembrar. Como nós já falamos um pouquinho lá atrás, o elemento main define o conteúdo principal dentro do body em um documento ou aplicação HTML. Nós podemos entender como conteúdo principal aquele diretamente relacionado com o tópico central da minha página web ou com a funcionalidade central da aplicação. Por outro lado, o elemento HTML da tag section vai representar uma seção genérica, vai servir como um container contido em um documento HTML. Geralmente, quando nós criamos uma nova seção utilizando o section, nós colocamos um título. Nessa atividade do FreeCodeCamp, ele nem nos pediu para colocar um título, mas vamos sim criar a seção agora. Importante que vocês percebam que as seções precisam estar aninhadas ou dentro da tag main, precisam estar entre a tag main e a tag barra main, por isso é aqui que eu vou colocar minha seção. Então, vou criar um section e ela finaliza aqui depois da minha tag âncora, da tag A. Aqui eu vou colocar o barra section. Como essas tags aqui estão aninhadas à minha seção, eu vou utilizar a identação, vou dar um tab para que o meu código fique organizado. Vamos ver se era isso que o FreeCodeCamp queria verificando o código. Parabéns, seu código passa, vamos para o próximo desafio ou atividade número 16. Agora, o FreeCodeCamp quer que nós criemos uma nova seção. Ele pede para adicionarmos um segundo elemento section abaixo do elemento section existente. O que ele quer nos mostrar com essa atividade é justamente que nós podemos ter várias seções em um documento ou página HTML. o nosso site pode ser subdividido em inúmeras seções. Nós já temos essa primeira seção aqui. Toda ela faz parte do main. Não esqueçam que o main está aqui em cima e o barra main está lá embaixo. Vamos seguir de acordo com o que foi pedido pelo FreeCodeCamp, criar um section seguido de um barra section. Nem precisamos adicionar outras tags ao conteúdo. Ele só pediu que a gente, de fato, crie essa seção aqui abaixo. Vou verificar o código. Parabéns, o código passa. Vou enviar e vamos para a próxima atividade que é a atividade 16. Aqui, o FreeCodeCamp ainda nos pede para explorar um pouco mais sobre as seções em HTML. Ele informa que dentro do elemento section, eu posso adicionar um novo elemento. Ele pede, então, para eu adicionar um elemento H2 com o texto catlists. Observem que esse H2 deve ser adicionado ao meu segundo section. O primeiro section está aqui. Já foi. Os dois sections estão dentro do main até o barra main. E aqui nesse section, eu vou começar a colocar um outro conteúdo. O conteúdo de uma nova seção. Eu vou começar criando aqui a tag H2, como ele me pede. A tag H2 é uma tag que precisa ser aberta e também fechada. E o texto dessa tag H2 vai ser catlists. Vou verificar o código. Parabéns, seu código passa. Vamos para o próximo desafio. Chegamos ao passo atividade 8. E o objetivo desse passo atividade é te mostrar um pouco melhor as diferenças entre os títulos que nós colocamos na página. As principais diferenças entre o H1, H2, H3 e assim por diante. O FreeCodeCamp nos ensina que quando você adiciona um elemento de título menor à página, está implícito que você está iniciando uma nova subseção. Portanto, depois do último elemento H2 que nós fizemos na atividade anterior, aqui nesse segundo section, ele pede para que nós adicionemos um elemento H3 com o seguinte texto. ThingsCatsLove Este outro elemento H3 marca uma nova subseção. Ele é um texto um pouquinho menor que o H2, como vocês vão ver daqui a pouco aqui do lado direito. O H2 está aqui. Catlists. Vou criar agora o H3, que assim como o H1 e assim como o H2, ele exige uma tag de fechamento, que é o barra H3. Eu vou copiar o texto que ele quer que eu escreva dentro desse H3 para não ter erro. Vejam que o texto já foi renderizado aqui e é um pouquinho menor que o H2, marcando a nova subseção. Vou verificar o código. Parabéns, seu código passa. Vamos para o próximo desafio. Vamos à velha pausa para lembrar algo importante. Aos que não estão inscritos, se inscrevam e ativem o sininho para não perderem as novidades. Lembrem-se de curtir este vídeo e compartilhar para que possamos alcançar mais pessoas. Pausa feita, vamos voltar ao que interessa. Chegamos ao passo ou atividade 19. Esses últimos desafios, como eles estavam relacionados, eles foram bem rápidos, mas é isso. É para que você se acostume a usar esses elementos parecidos do HTML. Section H1, H2 e H3. Agora, o FreeCodeCamp propõe que nós conheçamos uma nova tag que é bem legal, que é uma tag para montar listas. Ele fala que agora, após o elemento H3, esse que nós acabamos de colocar, ele quer que nós adicionemos uma lista não ordenada. A tag é o L. Observe que nada será exibido neste momento. Nada será exibido porque uma lista tem dois elementos. Ela tem o tipo da lista. Aqui ele pediu para nós criarmos uma lista não ordenada. Se você quiser memorizar a tag, esse o L, ele vem de unordered list. Vem do inglês, lista não ordenada. Por isso, o L. E aí, as listas, sejam elas ordenadas ou não ordenadas, ela tem itens de lista ou list items, que provavelmente aposto eu que será a tag que ele vai nos ensinar na próxima atividade. Se eu errar, por favor, não me cobrem. Como eu estou falando, estamos resolvendo a atividade do design responsivo para web novo. Esse eu nunca fiz. É tudo surpresinha. E eu fiz questão de ser surpresinha para eu fazer junto com vocês aqui. Ele pediu para nós criarmos uma lista não ordenada. Já adianto para vocês que a lista não ordenada, o L, ele tem tag de abertura e tag de fechamento. Foi só isso que ele nos pediu agora. Essa lista ainda não vai aparecer aqui porque ainda não criamos os itens da lista. Quer ver? Vamos verificar o código. Era isso que ele queria. O código passa. Vamos enviar e vamos para o próximo passo ou atividade. A aposta ganha. Agora ele vem falar dos elementos de item de lista, como eu falei para vocês. Esses elementos são adicionados utilizando-se a tag LI, que significa exatamente list item ou item de lista. Aqui também ele nos dá um exemplo de como adicionar esses itens de lista a uma lista não ordenada. Cada um dos itens de lista precisa ficar entre a tag de abertura da lista e a tag de fechamento da lista. Aqui eu abri uma lista não ordenada com a tag UL, a minha lista não ordenada termina aqui no barra UL e entre essas tags eu posso colocar quantos itens de lista utilizando a tag LI eu quiser. Para finalizar a atividade ele pede para a gente criar dentro do elemento UL três itens de lista para exibir três coisas que os gatos amam. Catnip, laser pointers e lasanha. Então vamos lá. Lembrando, mantemos sempre aninhados as tags que são internas ou que são tags filhas. Aqui o LI, ele é uma tag filha do UL. Cada, entre cada conjunto LI e barra LI eu vou colocar um dos itens que os gatos amam. Segundo o FreeCodeCamp pelo menos. O primeiro deles é o catnip. Segundo, opa, segundo entre LI e barra LI eu vou colocar laser pointers. Enquanto isso, pessoal, vejam aqui do lado direito que já está sendo renderizado. O catnip, ele já apareceu aqui e por enquanto aqui abaixo já tem a outra bolinha. Por isso também que ela é conhecida como unordered list ou lista não ordenada. Porque não existe números, são esses pontinhos aqui que vão marcar cada um dos itens de lista. Coloquei o segundo, já foi renderizado aqui. E vamos para o último item de lista que ele nos pede, que é lasanha. Vou copiar, colar aqui. Já apareceu aqui embaixo, vamos verificar o código. Seu código passa, parabéns, vamos para o próximo desafio. Mas, todavia, por entretanto, antes do próximo desafio, preciso me despedir de vocês. Espero que vocês continuem praticando. Postem suas dúvidas nos comentários, porque, claro, responderei a todos. Grande abraço e até o próximo vídeo.